Olá, nós somos do Bloco de Verde Potentes, Solta a Radiologia. Começamos com o Bloco que é hoje de novembro de 2014. O primeiro de quilos foi em 2015. Nós estamos na Lapa, toda a sexta-feira de Carnaval. O mercado do Bloco para o Fluminense é nosso. A nossa cultura afro, que nós estamos junto com o Samba, o Carnaval, junto com ações sociais. Também fazemos palestras de saúde, casa de mama, rádio proteção, isso aí. Muito obrigado por receber esse prédio da Légio, nós estamos muito orgulhosos com isso. Estamos aqui, o Bloco da Radiologia, além de profissionais de técnicas radiológicas, tem amigos, tem moradores da região da Lapa, Glória, Santa Beleza, isso já está na grande custa da economia criativa. Já estamos ajudando ritmistas, designers, montadores, não sei, né? Nós também estamos rodando a economia da cidade, do Rio de Janeiro e do Estado. Muito obrigado, apareço, siga nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.